Olá, bem-vindo ao podcast do canal Orb Speak to Us Art. Eu sou uma voz digitalizada criada por inteligência artificial. Neste podcast vou contar a história para você, sobre uma artista e ativista chinesa que andou por alguns anos, questionando a arte contemporânea, os espaços e a falta de espaço para se fazer arte na China. Em 2008, ela iniciou um processo com a participação da comunidade e abriu um collab na casa que estava morando. Com o intuito de que sua comunidade pudesse aprender senso crítico sobre questões artísticas de espaço público e questões políticas. Começamos então com a seguinte frase, escrita em um blog do movimento artístico do qual ela é fundadora. A arte vem da percepção da vida e não dos palácios. Ela ainda completa com alguns pensamentos em livre tradução como, a arte que brota da atitude diante da vida, não deve ser vista como objeto decorativo para salas de exposições. Essa ativista aderiu à missão de trazer a arte de volta às pessoas, trazendo as pessoas de sua comunidade de volta à arte, procurando maneiras como, deixar suas raízes participarem da criação artística. Ah, lembrando, você também pode participar ajudando o canal. Deixe sua curtida e aproveite e se inscreva no canal. Obrigado! Em 2008, um pequeno bazar de varejo no Beku Xiao Jing Tian, em Pequim, foi transformado em um manifesto aberto, uma residência artística, que três amigos chamaram de home shop. O projeto foi iniciado por Elaine W. Ho, em cooperação com Fotini Lazaridoa Ziegoga e Ouyang Xiao. Convertida em um espaço para atender ao bairro com arte para o fazer artístico, era então, parte da frente da casa de Elaine. Com o sucesso do espaço e as demandas gradativas de interesse nas atividades artísticas pela comunidade, os três entenderam que havia urgência procurar uma área maior para a home shop. Então, eles se mudaram para Xiao Dong Kobe e Ertião em um bairro de Pequim. Mesmo porque, após dois anos de sua abertura, a quantidade de membros do centro artístico expandiu-se para oito artistas. A home shop se envolveu nos espaços urbanos, com alternância em projetos que flutuavam entre os domínios privado e público. Essa dinâmica possibilitou a abertura de portas para mais autonomia do espaço. Nestes períodos foram feitas apresentações, oficinas, festas de bairro, instalações, eventos comunitários e aconteceram prestações de serviços. O que facilitou as intervenções no espaço público. Concebendo práticas artísticas criativas, para aumentar a consciência crítica sobre as práticas na arte também, levantar questões como as injustiças sociais. Remodelando ativamente os espaços urbanos e se expandindo. Uma crítica no processo de urbanização e nas consequentes transformações sociais chinesas faz proporcionar, então, um terreno fértil para inovações nas artes visuais e na produção cultural. Contribuindo para o surgimento de questionamentos nas principais representações da urbanização estatal. A ideia desses artistas foi procurar uma forma de fomentar que a China tenha um povo que possua mais crítica social, e que discuta a arte contemporânea e seus artistas. Porém, a arte como é feita atualmente para as galerias, não é suficiente para explicar a variedade de formas e os métodos e suas estratégias são muito sutis não tendo táticas de confronto direto, tais como ocupar o espaço público, interferência cultural. E esta abordagem é de particular importância na China continental, para projetos como o de Elaine, pois um lugar onde o espaço urbano é dominado, principalmente pelo poderoso Estado e por empresas ricas, ou pelo que alguns chamam de capitalismo de Estado. O pesquisador Keichenberger ainda coloca, como a China tendo um neoliberalismo de Estado. Publicado em 2004 no Journal of Economic Issues. Capitalismo de Estado, Empreendedorismo e Redes. A ascensão da China a uma superpotência. No entanto, apesar dos níveis flutuantes de censura no que se diz respeito à China, e do monitoramento oficial dos espaços de arte, essa urbanização desigual resultou na criação de muitos métodos, estratégias, formas estéticas e colabs no século XXI que levaram à expansão gradual da sociedade civil no país. O exemplo da home shop é um representante destas novas possibilidades, nascidas no nexo da urbanização, da globalização e do ativismo cultural de todos os tipos de artistas e trabalhadores criativos na China continental. Esclarece ainda mais como a incomparável escala e velocidade da urbanização tem realmente impulsionado respostas ativas em todas as esferas das artes visuais, incluindo a contribuição dos agentes culturais responsáveis por autorizar a visualidade das cidades. Estes artistas iluminam o caminho além de uma alienação da vida, e acabam muitas vezes beneficiando as elites políticas e econômicas do local, e a economia de muitos artistas e de outros profissionais que adotam atitudes críticas. O desenvolvimento urbano na China tem sido realizado de forma autoritária priorizando o crescimento do PIB sobre a melhoria de vida, beneficiando as elites políticas e econômicas. Muitos artistas visuais e outros profissionais adotaram uma atitude crítica para a urbanização a fim de buscar formas criativas de desafiar seus subprodutos destrutivos. Eles visam expor os principais defeitos urbanos e econômicos da China, que geram corrupção, injustiça e obsessão em um sucesso material. Embora os artistas, praticantes e urbanistas não sejam treinados para serem planejadores urbanos, capazes de projetar o desenvolvimento urbano. A crítica à reestruturação de paisagens urbanas diz muito sobre as circunstâncias desses espaços. Assim sendo, suas representações críticas e intervenções criativas em várias situações urbanas são formas valiosas de ativismo cultural e exigem estudo contínuo. Outra ativista que ganhou destaque e fez a história acontecer também foi a curadora de arte e artista visual Vangifong. Ela foi atraída para o espaço de arte na comunidade Vooferten. Curiosa sobre o potencial que a arte poderia ter em um bairro local, as visitas frequentes de Vangifong aumentaram, apoiando ainda mais o espaço e o relacionamento de cinco anos com o bairro Yao Matei. A primeira é a implementação de projetos temáticos cuidadosamente selecionados. Curadores pesquisam, organizam o trabalho em torno de tema especificado. Em segundo lugar estão os projetos em andamento que resultam em diferentes tipos de eventos, acontecendo todos os meses. Em terceiro lugar estão os projetos colaborativos que encorajam grupos comunitários a trabalharem juntos com grupos de artistas combinam recursos comunitários. Ao encorajar o senso de autoestima do participante, a organização encoraja as partes locais interessadas. Essa participação os fazem pensar em seus direitos civis e senso de lugar. Vooferten é apoiado pelo Conselho de Desenvolvimento de Arte de Hong Kong operado por Xangai, Street Art Space em Yao Matei. Então é isso. Não entrei em questões críticas em relação a como a China lida com sua desigualdade social, mas colocando que, como eles, estamos no mesmo barco. Enfrentando os mesmos problemas e por vezes temos que lidar com uma desigualdade que mata também pela cor da pele, pela fome, deixando uma maioria à margem da existência humana. Então é isso. Fique comigo e assista aos próximos vídeos. Não deixe de compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações. Muito obrigado. Saúde, arte e educação salvam. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto